Eu queria deixar bem clara a minha posição, que é a seguinte, o Rogério Senna é um estudioso, foi o maior, ao lado do Raí, um dos dois maiores jogadores da história do São Paulo, mas eu, é, há uma controvérsia aí, para muitos São Paulinos é o maior, para mim particularmente eu gosto muito do Raí, mas eu não sou São Paulino, então respeito muito a opinião aí dos São Paulinos, mas ele foi pago por isso, foi reconhecido por isso. O Rogério, o treinador, para mim, é fraco, ele quer ser protagonista o tempo inteiro e o protagonista tem que ser o jogador de futebol, ele tem muita dificuldade de viver o não protagonista, ele tem muita dificuldade, então eu espero que ele evolua agora no time do Bahia, mas eu sinceramente acho ele como treinador muito fraco.